Bora lá meu povo que tem muita informação sobre o nosso tricolo de aço pra vocês Comebol libera a Arena Castelão para jogos do Fortaleza na Copa Sudamericana CBF discute paralisação do Brasileirão com clubes Marcelo Paes abre o jogo sobre as decisões do Leão no mês de maio Tabu em jogo contra o Botafogo Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora então já sabe Papoca o dedo no like, o like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor Eu sou o PM, seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje Sabadão dia 11 de maio de 2024 Fortaleza volta a campo amanhã à tarde contra a equipe do Botafogo Jogo válido pela Série A do Campeonato Brasileiro Mas antes da gente trazer algumas informações sobre esta partida Vamos falar sobre gramado da Arena Castelão Pois é, ontem a Comebol finalmente deu o retorno da sua vistoria E o Castelão está liberado para voltar a receber partidas da Copa Sul-Americana O Leão volta a jogar pela Sula como mandante diante do esportivo trinidense no dia 29 de maio Vamos lá! Um dia após vistoriar o gramado do Castelão, que passava por um trabalho intensivo de recuperação A Comebol enviou um relatório à Fortaleza liberando o estádio para o jogo contra o trinidense Válido pela última rodada da fase de grupos marcado para o dia 29 de maio No documento, a Comebol dá o parecer de que a Arena Castelão está apta para jogar Mas aponta alguns problemas ainda existentes e faz recomendações de como agir para resolvê-los Redução de carga A entidade que gere o futebol da América do Sul também solicitou uma redução de carga de jogos no equipamento Para evitar que o campo de jogo fique novamente em condições ruins E haja a necessidade de solicitar a mudança de local em partidas futuras pelos torneios que organiza O grupo de trabalho feito por aplicativo de mensagem instantânea será mantido E relatórios e fotos dos trabalhos realizados no gramado ficarão sendo enviados Entre os problemas citados, a Comebol destacou que existem locais sem ou com pouca grama Pequenas irregularidades no campo e alguns desníveis entre as correções A entidade sugere replantio, compensação de alguns desníveis com areia, adubações específicas e outros pontos Além disso, foi encontrado um desnível em uma das traves do setor sul Com a entidade pedindo que o nível seja igualado e as traves pintadas Castelão ficou 10 dias sem receber jogos e fez um trabalho intensivo de recuperação do campo de jogo No domingo, o estádio volta a receber uma partida pela Série A do Brasileiro entre Fortaleza e Botafogo O Leão retirou, no entanto, a partida contra o Atlético Paranaense, marcado para o dia 18 de maio E levou para o PV com o objetivo de dar descanso à grama da Arena Castelão Então, que bom que deu tudo certo Agora, espero, né? Esperamos todos nós que daqui pra frente mantenham as coisas direitinho Pra que não tenha nenhum problema e a gente não possa correr o risco de perder a Arena Castelão Para a fase seguinte na Copa Sul da Americana Tomara que o Fortaleza consiga ficar de olho nisso aí E não tenhamos mais problema pra que o Castelão continue ok E a gente não pare e tenha que jogar no PV ou em qualquer outro estádio, tá? Por falar em jogo, amanhã o Fortaleza joga contra o Botafogo E tem um tabu que tá ficando chatinho Sem vencer a quatro partidas O Evoro atende a primeira vitória contra o Botafogo O técnico duelou contra o Botafogo em quatro oportunidades Registrando um empate e três derrotas A última vitória do Fortaleza contra o Glorioso aconteceu em 2020 Sobre o comando de Chamusca em duelo Perdão Pela Série A do Campeonato Brasileiro O jogo é amanhã, às quatro da tarde E o Leão visa conquistar na Era Voivoda A primeira vitória contra o Alvo Negro do Rio Além de, por fim, a sequência negativa de quatro partidas sem vencer na temporada Foram quatro jogos entre Voivoda comandando o Fortaleza contra o Botafogo Um empate e três derrotas A última vitória, como eu falei antes, foi do Marcelo Chamusca Em 2020 Diante do Fogão, o Leão tentará também e voltará a vencer na temporada Após os empates contra Bragantino, Vasco e Corinthians E a derrota para o Nacional de Potosí A última vitória do Leão foi o 4x2 contra o Botafogo No histórico entre as duas equipes Contra o Botafogo não, perdão Contra o Boca Juniors, né No histórico do embate entre Botafogo e Fortaleza O Clube Carioca tem vantagem significativa Registrando três vitórias e quatro empates em 20 partidas Quatro dos treze triunfos foram conquistados na capital cearense Então vamos torcer para que o Leão consiga fazer uma boa partida amanhã Independente se vai poupar ou não pensando no Boca E consiga voltar a vencer o Boca Juniors Quem apita o jogo de amanhã? Ele, o árbitro Wilton Pereira Sampaio Tem 42 anos e apitou Fluminense, Vasco e São Paulo e Palmeiras Na Série A de 2024 Ele será auxiliado pelo mineiro Guilherme Dias Camilo da FIFA E pelo goiano Leone Carvalho Rocha O alagoano Márcio dos Santos Oliveira atuará como quarto árbitro No VAR teremos o Rodrigo Dalonso Ferreira Johnny Barros de Oliveira de Santa Catarina E Matheus Delgado Candancan de São Paulo Atuarão como Avar e Avar 2, respectivamente Bom, vamos falar sobre a sequência do Fortaleza no mês de mar A gente sabe que é uma sequência bem complicada O Marcelo Paes falou sobre isso Mas antes quero te lembrar como é que está o calendário O Leão joga amanhã contra o Botafogo Quarta contra o Boca Sábado contra o Atlético Paranaense Terça da outra semana contra o Vasco Domingo contra o Esporte E na quarta-feira, dia 29 Contra o Esportivo Unidense Pela Copa Sul-Americana Ou seja, só jogo decisivo, rapaziada Três jogos aí valendo classificações O Marcelo Paes falou um pouco sobre essa sequência E eu vou trazer aqui pra vocês Matéria do meu parceiro Jean Dantas Lá no portal Sou Fortaleza Paes abre um jogo sobre sequência decisiva do Fortaleza no mês de maio Não vou prometer nada Abre aspas Uma verdadeira maratona Meio de semana e final de semana Com muitas viagens Logísticas difíceis Adversários difíceis Sempre tem um adversário competente Querendo vencer três competições sem caminho neste mês A rouba do Nordeste Tem uma semifinal decisiva A rouba do Brasil Tem um jogo da volta contra o Vasco Que a própria primeira fase da Sul-Americana Também termina neste mês de maio E a gente espera conseguir a classificação Declarou o CEO Então, muito foco Eu acho que a gente tem um elenco bom E com muitas peças que o Voivoda Tem conseguido gerar e dar qualidade Você vê que joga um time Depois joga outro Continua competitivo Continua brigando E que a gente tem essa força Para atravessar esse mês de maio Com conquistas vitórias Não vou prometer nada Além do trabalho Dá vontade de realizar de muito empenho Mas que eu estou lá no dia a dia Que tem um grupo Que quer muito entregar os melhores resultados Completou O Marcelo Paes E aí Concorda com o Paes? Comenta aqui abaixo Qual a tua expectativa Para essa sequência De jogos do Fortaleza Sequência decisiva Vale sempre ressaltar Agora vamos falar sobre A possível paralisação Da Série A Do Campeonato Brasileiro O presidente Edinaldo Na convocação Da Seleção Brasileira Ontem para os Amistosos Fez alguns comentários Edinaldo Rodrigues Diz que paralisação De campeonatos Depende de clubes Abre aspas Toda decisão Com relação a competição Começar Ter Suspender Prorrogar Adiar A CBF vai discutir De maneira conjunta Com os clubes O poder da CBF Não é um poder supremo absoluto É um poder limitado Disse Edinaldo Ele afirmou Que a decisão Sobre o calendário Do futebol brasileiro Envolve o conselho técnico Dos clubes Que inclui todas as equipes Em cada competição Organizada pela entidade Por isso O dirigente acrescentou Que não determina sozinho Uma possível paralisação Abre aspas A gente respeita muito Todos os segmentos do governo Porém toda a construção Do futebol brasileiro Está no conselho técnico De clubes E se envolve Todas as competições Tem que reunir O conselho técnico Quando definir a competição A CBF Faz reuniões Do conselho técnico Das séries A, B, C e D E das competições de base Se pede uma paralisação Nós vamos dar conhecimento A cada clube A cada série Desses clubes Para que eles possam Se posicionar Com relação ao documento Do Ministério do Esporte E a partir daí Se for necessário Reunir o conselho técnico Para que eles possam deliberar Olha, podemos parar Toda a competição? Ele fez a pergunta, né? Então é isso Aquilo que foi solicitado Pelos clubes Através da Federação Gaúcha A CBF entendeu integralmente Que foi o adiamento Dos jogos deles Até o dia 27 de maio Tudo que acontecer Aqui pra frente A gente vai ter que conversar Com os clubes E todas as divisões Do futebol No ofício enviado A CBF nesta sexta O Ministro do Esporte Afirma que considera Importante a paralisação Do Brasileirão Por causa dos atingidos Na tragédia do Rio Grande do Sul Diante da catástrofe Que se segue As solicitações Foram necessárias Muito além Dos estados de futebol Campos de treinamento Concentração E local físico Onde todos os envolvidos Do esporte circulam Mas por todas as Associações familiares E seus entes Que se doam Neste momento Na sobrevivência Constitucional de casas E tudo mais afetado De trecho de ofício Assinado por André Fufu Então vamos ver O que é que vai acontecer Vamos ver Se vai parar Se não vai O que é certo É que essa rodada Do fim de semana Vai acontecer E vamos ver O que é que vai acontecer Nos próximos dias E galera Uma dica Aqui rapidinho Para vocês Uma não Duas A primeira Saiu no GE Um podcast Com o Marcelo Paz Falando da Série C A Libertadores Que é o título Do livro Que ele lançou Em colaboração Com o Fábio Pisato Dinheiro em Jogo Episódio 207 No episódio Rodrigo Capeira Entrevista do Marcelo Paz E CEO da Sábado Fortaleza O executivo Viajou a São Paulo Para lançar o livro Da Série C A Libertadores Escrita em parceria Com o jornalista Fábio Pisato Sobre a ascensão No clube tricolor Assuntos como Atuar a situação financeira O desafio de fundar A Liga de Clubes E o futuro Tanto do clube Como do próprio Marcelo Foram abordados Na conversa Então pesquisa lá no GE No setor podcast Que você vai encontrar 55 minutos De muito Marcelo Paz E muito Fortaleza E a outra dica Que eu vou deixar aqui Para vocês Fortaleza Cash E o tema é Longe do Castelão Comenta lá Vim pelo Expresso A Marta Negreiros Comandou o debate lá E o tema é muito importante Bom mostrar daí Esse videozinho rápido Curtiu, deixou o like Se inscreve no canal A gente se encontra mais tarde Às 18 horas, 15 minutos Na nossa live pré-jogo De Fortaleza e Botafogo Que a gente já está criado Ative o lembrete Valeu, falou E tamo junto E aí